Então preste bem atenção você aí de casa, porque você vai acompanhar agora tudo o que ocorreu no final da tarde de quarta-feira no centro de Três Lagoas, plena luz do dia. Albert Silva. As cenas são de terror, balcão revirado, relógios de várias marcas roubados, joias levadas e prateleira vazia, além de sangue pelo chão. O cenário foi deixado por ladrões armados que invadiram uma joalheria que fica no centro de Três Lagoas. E a ação criminosa ocorreu em plena luz do dia, quando muitas pessoas circulavam pela área central. Pois é, os bandidos entraram aqui e olha só, pegaram todas as joias que estavam aqui, foram levando tudo, viu? Olha só, levaram vários relógios aqui de marca, fizeram uma bagunça tremenda aqui. A gente pode ver que a perícia esteve aqui no local, está tudo do jeito que a perícia deixou. A gente vê também aqui, ó, marcas aqui pelo chão, os balcões aqui todos, né, fora do lugar, desorganizado. E agora, eu vou mostrar para vocês agora, com exclusividade, aonde os funcionários foram rendidos, viu? Nós vamos mostrar para vocês agora, com exclusividade, aonde esses funcionários foram rendidos, né? E aonde eles picaram, né, diante dessa situação que aconteceu ontem, aqui em Três Lagoas, a luz do dia. Foi aqui nessa sala aqui, ó, né? Aí a gente já nota aqui vários enforca-gatos aqui, que, segundo as vítimas, né, o pessoal foi amarrado. Tá aí, ó, as cadeiras, né? A gente vê ali as cadeiras aqui, ó, muito sangue, inclusive uma dessas funcionárias aí tomou uma coronhada. Agora nós vamos para uma outra sala, a gente vai mostrar para vocês agora, com exclusividade, o cofre, que fizeram limpa aqui também, ó. Aqui nessa sala aqui, ó, teve um dos funcionários que foram rendidos também, né? Olha só, levaram aqui, ó, várias joias que estavam aqui. Aqui, teve uma que ficou amarrada aqui nesse sofá. E agora eu vou mostrar para você, com exclusividade, para você que está acompanhando aí, ó, o cofre que não tem nada, não tem mais nada dentro do cofre. Tá aí, ó, o cofre totalmente vazio, né? Um prejuízo muito grande para o proprietário aí desta ótica aqui entre as lagoas. Dois ladrões audaciosos renderam funcionários dentro da loja na tarde de quarta-feira e chegaram a fazer ameaças. A gerente ficou refém dos bandidos e levou uma coronhada na cabeça ao tentar fugir do local e pedir socorro. O ferimento deixou rastro de sangue. A vítima contou com exclusividade à nossa equipe de reportagem um momento de terror que viveu dentro da loja. Estava onde eu fico no caixa, aí eles pegaram, entraram para dentro os dois. Aí, na hora que entraram, foi direto no caixa onde eu estava, porque eu falei assim, gerente, fica quietinho e vamos para dentro. Entendeu? Vamos para dentro. Aí já pôs a arma na minha costela, já colocou a arma na minha costela e levou a gente para dentro e já começou a amarrar com forca-gata. Amarrou minhas mãos, né? E fez eu joelhar no chão e abaixar a cabeça. Aí já as outras vendedoras também já levaram para dentro, mais duas vendedoras, amarraram a vendedora, amarraram os pés dela e as mãos e jogaram no chão. E aí eles falaram assim, a senha do cofre, a senha do cofre. Aí eu falei assim, tá aberto, tá aberto. Aí eles pegaram e falaram assim, não fala nada, não fala nada que a gente só veio aqui para roubar. Aí na hora que eles pegaram e cataram a minha bolsa, cataram os celulares, pegaram a minha aliança do meu dedo, o relógio e pegaram as bolsas e começou a jogar tudo dentro. Você viu a arma deles? Eles estavam usando armas? Estavam com a arma na mão, até um que na hora eu corri. Eu tentei correr, só que eu pensei que um não estava com a arma, por isso que eu corri. Aí na hora que eu corri pelo corredor, que ele puxou eu pela brusa e bateu a arma na minha cabeça. Eles estavam encapuzados, estavam encapuzados ou estava de cara limpa? Um só estava de máscara, mas o outro estava de cara limpa. Você levou uma coronhada também? Na cabeça, isso, levei uma coronhada na cabeça. E o que eles falavam a todo momento? Eles falavam assim, não grita, quietinho, não grita que eu vou matar, se vocês gritar eu atiro. O momento de terror foi registrado por imagens de segurança de dentro da loja e do lado de fora. Em um dos vídeos, mostra o momento em que os dois assaltantes deixam o estabelecimento tranquilamente, a pé, carregando sacolas, onde estavam os produtos roubados. Um dos suspeitos nem sequer estava usando máscara e poderá ser identificado pela polícia. Já o outro ladrão ainda deixou o dinheiro cair na calçada no momento da fuga. A equipe de reportagem teve acesso exclusivo à joalheria nesta quinta-feira, um dia depois do assalto. Conversamos com outra funcionária que também foi rendida pelos bandidos. Um deles, inclusive, estava até bem vestido, com camisa social, rosa clara. Ele chegou, eu já falei boa tarde, né? E falei, pois não, que posso ajudá-lo. Mas diretamente, já foi direto no caixa, em cima dela. E quando não, ele já sacou a arma e já foi apontando. Ele falou, como ela falou, gerente, fica quietinha. Vocês, perdeu, perdeu, perdeu. E já, logo o outro, já sacou a arma para a outra moça também. E ele só olhou para mim e falou, fica quieta. E nisso, já levaram lá todo mundo para o fundo. Já fui amarrando de focar gato, já fui jogando a moça no chão também, a outra vendedora. E, inclusive, meu patrão estava no fundo. E ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele já gritou, tem alguém aí, tem alguém aí. Ele escutou. E meu patrão tentou ficar quieto. Mas eles já conseguiram pegar ele lá também. Você consegue descrever o que foi levado? Dá para saber o que eles, de fato, levaram, assim, mais ou menos? Olha, a gente não tem muitos detalhes, porque a gente ficou tão abalada, não viu. Mas levaram todas as joias de ouro, correntes, pulseira, brincos, anéis, alianças, né? Na prataria levaram tudo também. Muitos relógios, principalmente relógios Oriente, né? Relógios caros. Levaram praticamente tudo. Deu para dormir essa noite? Olha, confesso para você que eu sonhava acordar a carma na minha cabeça, sonhando. Você tinha passado por uma situação como essa? Primeira vez. Difícil, né? Muito. Eu só clamava a Deus por causa da minha filha. Eu falava, moça, só não me tira a nossa vida, porque eu tenho uma filha pequena. Era só o que eu falava para eles. A todo momento eles falavam que queriam matar vocês para ficar quieto ou não? Não, eles só falavam, fica quietinho, senão a gente não atira. Eles só querem roubar, só querem roubar. O crime chocou os comerciantes da área central, que já convive com uma onda de furtos na região. Os proprietários da loja registraram um boletim de ocorrência e pedem apoio da segurança pública. A criminalidade tem aumentado e a sensação de insegurança também. Justiça, né? Mais segurança na rua, mais policiamento na rua. Principalmente o horário de fechamento de comércio. Tinha que ter policiamento nas calçadas, pelo menos, tipo assim, cada calçada, cada quarteirão, um policiamento. Certo. Muito obrigado. Obrigado.